Música Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? E hoje estou aqui de novo nesse cenário todo romantiquinho porque eu vim com o segundo vídeo com ideias bem fáceis e bem baratinhas para o dia dos namorados E esse vídeo, gente, é literalmente muito, muito, muito fácil e muito baratinha as ideias mesmo Então a gente praticamente não gasta nada Se você já gostou da introdução, deixa muito joinha Se inscreve aqui no canal para não esquecer no final, gente Então já deixa o like e já se inscreve para não esquecer E também me segue lá no Instagram que eu estou sempre pertinho aí de vocês mostrando o meu dia a dia e a gente fica bem próximo Então chega de mais delongas e vamos conferir o vídeo Primeira dica, eu vou fazer essa impressão E vou montar essa caixinha como diz ali no molde Então dentro eu vou rechar com o que o Dani mais gosta Gente, ele é o louco da paçoca, então eu vou ensopar isso aí de paçoca Vou botar bastante pé de moleque também E tá pronta a primeira dica, gente, é muito simples Agora é só fechar com cola ou então com uma fita durex para depois não danificar a caixinha E é isso, gente, essa primeira dica tá prontinha E claro, você pode colocar o que você preferir dentro Dá para colocar um perfume, uma cueca, um par de meia, o que vocês preferirem E para a segunda dica a gente vai precisar Gente, eu estou usando esse canudo Por causa que eu tinha aqui em casa da minha formatura Então como eu tinha eu estou usando ele Mas daí eu vou reformar ele aí com esse papel scrapbook todo fofinho Mas dá para fazer super com aqueles rolinhos, gente Que vem no papel filme, sabe Então ele é muito a cara de um canudo Mas como eu não tinha nenhum vazio aqui em casa, gente Então eu obtei por estar usando esse meu mesmo Mas é bem fácil de fazer com aquele canudo Só encapar e depois fazer os detalhes E para a terceira dica A gente vai fazer um todzinho a sua O Daniel também é o louco do todinho, gente Então eu achei esse molde na internet Eu achei muito legal E eu vou dar para ele com certeza essa dica E eu quero compartilhar com vocês Então eu só imprimi Comprei um todinho Coloquei dentro E é isso, gente Na internet é só botar molde todinho a sua Que vocês encontram bem fácil Mas eu vou deixar todos os moldes aqui na descrição Para facilitar E é isso Está prontinho Então é isso, meu povo Esse aí é o último vídeo Dessa nossa saga de dias de namorado Deste ano Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe aqui em joinha Se tu esqueceu lá no começo do vídeo que eu pedi Se inscreve no canal também Me segue lá no Instagram, tá Mas gente, esquece que a gente fica muito pertinho Do outro, tá É isso, então Feliz dias de namorado Para todos vocês Espero que vocês tenham gostado mesmo É isso, meu povo Fiquem com Deus Um super beijo No coração de cada um de vocês E é isso Tchau Tchau